Dá o talento, negão, na saia do Mardanho Fio. É personalizado e tudo, tem meu nome e tudo, olha. A veinha, grife do cavalo. Tá no ponto de mandar cobrir. Moidulinha cansativo de trabalho. O Mardanho Fio não vai aparecer agora pra corrida, graças a Deus. Obrigado, meu pai. E é isso aí, galerinha, quero avisar a todos vocês que já estamos aqui no Parque Arapuá. Daqui a pouquinho, fica a pricha. Daqui a pouquinho tem. Minha listeira já tá aí pisando na ponta do casco. Filho, tome sua faca. Bom dia, filho. Tudo em ordem? Fio, cê tá... Pra gente parte da organização, tá? Não deixa faltar nada pra mim, não, viu? Não pode faltar nada. Por favor, quero café da manhã, almoço e janta, viu? Não deixa faltar comida para o Mardanho Fio. Olha quem vem chegando aí. Tudo ótimo, amigo? Filho, bom dia. Bem-vindo, amigo. Organização total, ó. O pai tá aqui bem limpinho, a pista aguada e às sete horas da manhã começa, né, filho? Primeiro bueno, tô até sete horas em ponto. Apenas. Galerinha, quero avisar a todos vocês, já estou na vila mais maluca do Brasil. Corri lá, bati minhas duas senhas, profissional. E agora vou dar um descanso na Buena hoje, amanhã dá só um nadozinho clássico pra domingo, né, a disputa final, domingo, se Deus quiser. Então, muito obrigado aí, galera, que tá me assistindo, que filmou minhas carreiras. As que eu puder aqui eu vou repostar todas. E é isso aí, tamo junto, é nóis.